Foi numa leva que acabou clamaringar Ficou sendo a retirante que mais dava o que falar E junto dela veio alguém que suplicou Pra que nunca se esquecesse de um caboclo que ficou Maringá, Maringá Depois que tu partiste Tudo aqui ficou tão triste Eu garrei a imaginar Maringá, Maringá Para ver felicidade É preciso que a saudade vá bater noutro lugar Maringá, Maringá Volta aqui pro meu sertão Pra de novo coração De um caboclo a sossegar Antigamente uma alegria sem igual Dominava aquela gente da cidade de Pomba Mas veio a seca, toda chuva foi-se embora Só restando então as águas dos meus olhos quando chora Maringá, Maringá Depois que tu partiste Tudo aqui ficou tão triste Que eu garrei a imaginar Maringá, Maringá Para ver felicidade É preciso que a saudade vá bater noutro lugar Maringá, Maringá Maringá, Maringá Volta aqui pro meu sertão Pra de novo coração De um caboclo a sossegar Maringá, Maringá E o mesmo caboclo a sossegar Quília Maringá Obrigado.